Tá na Extra, tá com tudo, Extra FM Quem vai falar na mensagem da Extra 25 anos, o que a Extra acrescenta na sua vida? A Extra fornece pra gente os melhores shows, principalmente o de hoje, da Cláudia Leite. Deixa uma mensagem pra Extra 25 anos. Rádio Extra, muito obrigado por essa oportunidade de participar desse show e continue assim, tá na Extra, tá com tudo. Tá na Extra, tá com tudo. Vamos fazer um coral então, tá na Extra. Tá com tudo! Valeu. Olha a homenagem aí. Seguinte, deixa uma mensagem então agora, 25 anos, é aniversariante, o que você tem pra dizer pra aniversariante do momento? Muito obrigado, Rádio Extra, por todos os momentos bons que eu pude passar ao lado de vocês com a Cláudia Leite. Obrigado pela minha musa e obrigado também pelas micaretas, são as melhores da minha vida. Tá na Extra? Tá com tudo. Seu nome? Lohan. Extra 25 anos, deixa uma mensagem aí pra galera. Mensagem, todo mundo curtiu o show, Cláudia Leite bombando e começou a dar o subidoso bem. O que a Extra mudou na sua vida? O que a Extra mudou na minha vida? Alegria, muita alegria. Tá na Extra? Tá com tudo. Extra 25 anos, deixa uma mensagem carinhosa aí pra essa rádio que é o maior sucesso. Extra 25 anos, 50 anos, 75 anos, eu vou estar aqui sempre com vocês, viu Extra? Extra 25 anos, 50 anos, eu vou estar aqui sempre com vocês, viu? Bua, bua, bua.